Vamos lá então falar sobre o SCR do Banco Central, gente. Esclarecer mais algumas dúvidas aqui, principalmente para você aí que já sabe como funciona o SCR do Banco Central e para você também que não sabe o que é o SCR do Banco Central ainda, não identificou, não assimilou que em muitos casos não basta apenas quitar suas dívidas e tirar o seu nome, limpar o seu nome no SPC e Serasa. Pois é, é preciso ir além para conseguir crédito. Conta aqui para a gente nos comentários, é o seu caso? Você limpou o seu nome, pagou suas dívidas, está com o nome limpo, não está mais negativado da SPC e Serasa e não consegue crédito? Sabe por quê? Bom, um dos motivos que eu já posso prever através da minha expertise, da minha experiência, é que pode ser que os lançamentos que estão lá no Banco Central, o sistema de transações financeiras, de operações de crédito do Banco Central, a depender do que está lançado ali acerca do seu crédito, da sua vida financeira, isso pode estar te atrapalhando. É o SCR do Banco Central. Já ouvi falar do registrato? Pois é, o registrato é o extrato do SCR. Ali está lançado toda a sua vida financeira, toda a sua vida de crédito financeira, está lançada lá no SCR do Banco Central. É um histórico. Esse é o SCR do Banco Central. Caso você não conheça ainda, vou deixar o link aqui abaixo para você clicar, acessar e entender um pouco mais como funciona. Nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que eu recebi. Estou sempre procurando responder perguntas aqui de vocês, aqui no canal. Por isso que é importante você se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada que eu publico por aqui. E deixar o seu like, é de graça. Assim a gente alcança mais pessoas e assim que o algoritmo do YouTube funciona. Mas preste atenção aqui, porque isso é importante. Em um dos vídeos em que eu trato sobre o SCR do Banco Central, negativação de nome, tem muito conteúdo aqui no canal sobre isso, ensino como você deve proceder e agir, eu recebi um comentário do Matheus. O Matheus me perguntou o seguinte, como é que ele deveria proceder quanto ao acionamento judicial? Quem deveria, quem deveria demandar caso, e no caso dele específico, ele quitou seus débitos, quitou, limpou o nome do SPC e Serasa e está lá com o histórico de prejuízo, lançamento de prejuízo no SCR do Banco Central. E ele deveria processar o Banco Central, processar o banco com o qual ele fez o acordo e pagou a dívida, o banco ou a financeira que negou o crédito a ele baseado nessa informação de prejuízo do SCR do Banco Central. Quem ele deveria processar? Então eu quero explicar aqui e dar alguns caminhos para você, vai valer a pena ficar nesse vídeo até o final, preste bem atenção. Se for preciso, retorne esse vídeo, assista de novo, para você entender o que eu quero explicar aqui para você e te ajudar. Essa é a intenção com esse vídeo. Gente, seguinte, você precisa entender que o SCR do Banco Central é um cadastro histórico. Ali, no SCR do Banco Central, são lançadas informações acerca da sua vida financeira, operações de crédito com empresas que estão aí no mercado financeiro, ou seja, financeiras, fintechs e bancos. Bancos, principalmente e predominantemente bancos. Os bancos é que fazem o lançamento, eles são obrigados a informar, a fazer os lançamentos dessas informações de crédito, de operações de crédito no SCR do Banco Central. Então aqui já vai o primeiro ponto do meu vídeo aqui para você. O responsável, por atualizar o SCR do Banco Central, os responsáveis, melhor dizendo plural, os responsáveis são os bancos financeiros, as empresas que trabalham com esse tipo de fornecimento de crédito. Então esses são os responsáveis, empresas responsáveis por abastecer o SCR do Banco Central. O Banco Central disponibilizou o sistema ali, obviamente, e ele também responde. Mas o principal, quem responde principalmente, são bancos financeiros que fazem o lançamento dessas informações. Essas informações são atualizadas mensalmente. Importante aqui do vídeo, mensalmente. E mais, e mais, provavelmente, segundo informações do próprio Banco Central, essas informações são atualizadas a partir do dia 20 de cada mês. Se você quitar um débito, fazer o pagamento de um débito no começo do mês, se o banco atualizar as informações naquele mês, presente ali, do acordo que você fez, só será atualizado após o dia 20. Mas tem uma outra informação aqui, que é também muito importante, preste atenção. Os bancos têm até 60 dias para atualizar a informação de crédito. Então pode ser que você não tenha atualização naquele mês que você fez o acordo e quitou o débito. Pode ser que tenha que ir para os próximos meses. Tem que aguardar para o próximo mês. No mínimo. E aqui, mais uma informação importante do vídeo. O SR do Banco Central trabalha com histórico. Portanto, dificilmente você vai conseguir alterar o que está pretérito para trás. Porque é histórico. A época do lançamento das informações, você estava pendente em débito com o banco. Então, histórico, dificilmente você vai conseguir alterar. Agora, atualização, status atual, obrigatoriamente tem que ser atualizado. A informação de prejuízo tem que cair. Se você pagou o acordo, tem que cair. E aí alguém me pergunta assim, mas eu fiz o acordo parcelado. A partir de quando tem que sair a informação de prejuízo lá? Não existe uma regra para isso ainda. Não existe uma regra para isso ainda. Mas, se nós seguimos, e aí eu vou sempre trabalhar com o que é mais benéfico para o consumidor, se nós entendemos e seguimos a regrinha lá de que quando você faz um acordo para pagamento de débito, quando você pagou a primeira parcela, já não está mais em débito efetivamente para restringir o seu crédito, eu também posso transferir e fazer o uso dessa regra quanto ao S.R. do Banco Central. Em resumo, penso que é possível sim pleitear. Fiz o acordo. Paguei a primeira parcela, é possível sim pleitear que seja atualizado o S.R. do Banco Central, as informações ali para constar que eu estou em dia com esse débito. Não há mais prejuízo. Por enquanto, não há, enquanto eu estiver pagando o acordo. Tudo bem? Até aqui, a gente chegou. Espero ter ficado muito claro. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você ainda não negociou seus débitos para tirar da frente e voltar para o azul, eu quero te ajudar, quero e posso te ajudar. Eu ainda vou trazer mais informações aqui nesse vídeo sobre o S.R. do Banco Central, algumas outras informações, algumas dicas muito relevantes, calma lá. Mas eu quero te convidar a aprender a negociar os seus débitos comigo, a tirar suas dívidas da frente e a negociá-las da melhor maneira possível comigo. Quero te convidar a conhecer o meu treinamento Consumidor Livre. Esse treinamento tem mais de três horas de aulas, através do qual eu ensino você a negociar os seus débitos, analisar os seus contratos, as suas dívidas e fazer excelentes negociações. Como eu disse, mais de três horas de aula e ainda tem um bônus de organização financeira que eu quero te convidar a acessar e a conhecer. Vem para o meu treinamento, você tem ali a primeira aula grátis, você tem sete dias para desistir da lei, caso você não curta, não goste. São técnicas que eu uso em favor dos meus clientes, então eu tenho muita convicção que dá certo, porque eu sou a prova social disso, porque funciona em favor dos meus clientes. Tenho certeza que você, se souber usar e vai aprender comigo, vai ter muito êxito nas suas negociações. Então, aproveite que nós estamos aí no mês do consumidor, o treinamento está com valor acessível, reduzimos o valor do treinamento, olha, vale a pena conhecer. E se você não gostar, tem sete dias para desistir da lei, mas tenho certeza que você vai curtir, porque eu vou trazer ali informações, tem bastante informação ali relevante, consegui ajudar muita gente já com o meu treinamento, quero te ajudar também. Gente, mas tem um aspecto que eu vejo que as pessoas estão passando, deixando passar desapercebido. Um dos grandes responsáveis por toda essa dificuldade de crédito que a gente tem, quando tem informação de prejuízo, informação desabonadora no SCR do Banco Central, é a empresa, o banco com o qual você está tentando crédito atualmente. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o SCR do Banco Central não é um cadastro de proteção ao crédito, não tem essa função, não pode ser utilizado com essa finalidade. Então, o banco com o qual você está tentando crédito, varejista, seja lá com quem for, você esteja aí atualmente tentando conseguir crédito. E essa empresa está utilizando as informações do SCR do Banco Central para restrição ao crédito, ou para análise de crédito, isso é ilegal e abusivo. Porque o SCR do Banco Central não tem essa finalidade. Eu sei que os bancos usam com essa finalidade. Isso é abusivo e precisa ser combatido. Como? Através de medidas judiciais. Desde que você consiga comprovar, gente, é muito importante, desde que você consiga comprovar que o banco ali está te negando o crédito porque está usando uma análise que não deveria fazer, não deveria ser assim, do SCR do Banco Central. tendo em vista que você está com o nome limpo, no SPC e Serasa, não tem mais nenhuma restrição ao crédito. Por que estão usando o SCR do Banco Central? Afinal de contas, o SCR do Banco Central não funciona como órgão de restrição ao crédito. Não é essa a finalidade. Quando você for procurar um advogado para processar o Banco Central, ou o banco com o qual você tinha dívida e etc., não esqueça de que você precisa processar também, nem que seja para pedir informações e mais esclarecimentos quanto a esta restrição em análise de crédito, o banco atual com o qual você está tentando o crédito atualmente. Não esqueça que esse é um ponto muito relevante. Então, acostume-se à realidade de que você precisa também acessar o SCR do Banco Central em matéria de crédito. Não basta apenas SPC e Serasa. Monitorar o SCR do Banco Central. Os bancos podem usar o SCR do Banco Central para fazer avaliação de crédito? Não podem. Não é essa a finalidade do SCR do Banco Central. Eles usam? Usam. É abusivo? É abusivo. Como eu devo proceder diante dessa abusividade? Processando o banco. O banco que está fazendo análise de crédito. E se tiver alguma informação desabonadora que não condiz com a atualidade, status atual, porque você fez um acordo, está pagando débito, você precisa processar Banco Central, sim, Banco Central, e principalmente o banco para o qual você devia, ou está fazendo ali, quitando, pagando mensalmente um acordo de dívida. Tudo bem? Espero não ter ficado nenhuma dúvida até aqui quanto a isso, quanto a esse procedimento para tirar esse impeditivo, a esse obstáculo que pode ser o SCR do Banco Central para a sua retomada de crédito. Bom, se ficou alguma dúvida quanto ao conteúdo desse vídeo, deixe aqui nos comentários. Eu quero te convidar a comentar pelo valeu demais. É isso mesmo. Deixe a sua dúvida, o seu comentário, a sua pergunta, que eu quero te responder com prioridade. Valeu demais. Esse coraçãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, é só descer a tela aí que você vai ver. Você toca nele, faz uma contribuição com o canal de 2, 5, 10 reais, como você puder e quiser. O YouTube vai destacar o seu comentário, vai me mandar notificação específica, e eu vou te responder com prioridade, porque você está contribuindo com o canal. Gente, não consigo responder. Todo mundo que comenta aqui no canal, infelizmente, não vivo do canal, sou advogado, não sou YouTuber. E quando você comenta pelo valeu demais, eu recebo essa notificação e te priorizo. E com certeza te dou a devida atenção, já te agradecendo, agradecendo a você, que comenta pelo valeu demais. E é todo mundo que apoia o meu canal. Muito obrigado. Seguimos firmes, juntos, descomplicando e facilitando a compreensão dos direitos. E por falar em ajudar, quero te convidar a conhecer a minha comunidade de membros apoiadores aqui do meu canal. Me ajude a manter esse canal. Você sabe, eu sou advogado, eu sou YouTuber, não vivo desse canal. E quando você me apoia, você me ajuda a manter esse canal ativo. Aqui, já quero agradecer a todos os membros apoiadores do meu canal. Gente, muito obrigado pelo apoio. Vocês fortalecem o meu trabalho e fazem, me ajudam a fazer esse canal acontecer. Então, quero te convidar a conhecer. Veja aí, toque em Seja Membro, tá? Pode tocar aqui embaixo ou na área inicial aqui do canal. Clique em Seja Membro, toque em Seja Membro. Você vai ali para a área onde apresenta ali o YouTube, vai te apresentar as categorias. E quando você comenta, pergunta, faz qualquer observação como membro apoiador do canal, você tem prioridade, porque eu recebo uma notificação específica e especial do YouTube e vou te responder com prioridade. Tá apoiando o canal? Obviamente que eu vou te responder com prioridade. Ah, e a depender da categoria que você selecionar e escolher, você pode até mesmo ter uma consultoria comigo. Veja aí as categorias, o que for mais conveniente. Se for possível, obviamente, me ajude a continuar por aqui. Mais uma vez, agradeço a todos os membros e apoiadores do canal. Muito obrigado, gente. Vocês me ajudam a fazer esse canal acontecer. Não esquece, deixe seu like nesse vídeo, assim a gente alcança mais pessoas. É de graça. É só descer aqui embaixo, deixar o seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nada que eu publico por aqui. Você não perde tempo acompanhando o meu canal. Aqui você entende sobre os seus direitos, com quem defende direito. Assista esse vídeo aqui, mais informações sobre negativação de nome, SR do Banco Central, dívida prescrita. Vai te ajudar. Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais.